Fala rapazi Fala rapaziada, pecado é máfia, cê tá ligado né mano, rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma partida top mano, de Maddox, firmeza, vamos ver ela aqui, já passei, aqui ó, aí nessa Maddox aqui mano, eu usei sacada rápida, carregadores rápidos e coronha, beleza, botei também aqui o L para destruir os vantes inimigos, botei um consegue pra poder pegar alguns streaks mano, show, não coloquei não tem mira, mas é, nessa arma aqui a mira fica boa, tá ligado, funciona legal, nela eu prefiro a milha MLE, acho que fica bem da hora com milha MLE, e também funciona a seringa né mano, no lugar do Consec fica bem boa também a classe, tá ligado, aí espero que você goste da gameplay aí mano, se não for inscrito se inscreve no canal pra dar aquela moral, tá ligado, no link aqui do vídeo, na descrição do vídeo né, vai ter o grupo do Crash OS, do WhatsApp, e também os canais parceiros aí, é só colar mano, tá ligado, se inscrever no canal, colar lá, tamo junto, valeu luta, vencer, lucrar estamos perdendo a luta sinalizador sinalizador perdendo o controle por que isso, a trigo Venham pegar. 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 Venham. Venham pegar. Venham. Venham. Hacker e inimiga tomou controle do nosso pacote de ajuda Do nosso vacino E foi isso aí rapaziada, espero que tenham gostado, beleza? Se inscreve no canal pra poder ajudar aí a gente a crescer, mano E também, pô, vão lá no grupo da SOS, da companhia, pra jogar junto, tá ligado? E amador, que isso aí que vocês viram, mano, a arma é forte, tá ligado? Boa pra caramba, mata fácil, tá ligado? E eu vou ter que ver se eu trago o vídeo pra vocês do Warzone O jogo tá bem da hora, mano, o Warzone eu curti, galera, curti Foi um dado que eu não gostei não, mas o Warzone eu gostei, beleza? É isso aí rapaziada, só vamos Muito obrigado aí por todos vocês assistirem o meu vídeo até aqui Valeu! Curtou o final da gameplay Sinalizador de inserção tática inimiga Nunca duvidei, bom trabalho Porque eu já tinha feitoose por um vídeo até aqui